Eu fico catando essas duvidazinhas de vocês e tentando passar a solução pra vocês não ficarem aí carregando essas dúvidas. Aí eu falei da salmoura atrás da porta, gente, choveu, o que é salmoura, serve pra quê, faz como. Olha aqui o que é salmoura, olha. Salmoura é sal grosso, sal grosso, assim, mais ou menos um dedo de sal grosso. Deixa eu ver aqui. Eita, meditinho. Mais ou menos um dedo de sal grosso. Água. Pronto, isso é uma salmoura. Lugar de colocar atrás da sua porta de entrada. Ah, não posso. A minha família não aceita, eu tenho vergonha, não consigo botar atrás da porta. Tem problema não, bote do lado da sua cama. O que fazer? Toda segunda-feira você vai e troca. Ou se você não conseguir trocar toda segunda-feira, a cada 15 dias, ou quando ela apresentar sujeira, ou se isso aqui ficar desaparecer, tá na hora de trocar. O que é? Uma salmoura é o quê? É um captador energético. É como se você fizesse um filtro energético. Como é que ele vai funcionar como um filtro? Se você não intencionar, vai ser só água e sal. Mas no momento que você coloca, você pede ao sal que ele capte todas as energias do ambiente, que ele concentre as energias aqui, que aí quando você jogar fora, renova. Então, todas as energias que tiveram naquele ambiente, que não forem positivas, serão condensadas no sal. Há alguma dúvida de que isso ocorre, eu não tenho, até porque tem um estudo da NASA que comprova que o sal grosso é um captador de energia, inclusive orientando as pessoas que trabalham muito com computador, aparelhos eletroeletrônicos, tenham perto de si um recipiente com um pouco de sal grosso e o renovem periodicamente para evitar as energias emanadas dos aparelhos, certo? Então, atrás da porta ou perto da cama e trocar toda semana ou pelo menos uma vez por mês. Entendido o que é salmoura, para que serve e como funciona? Ok, paz e luz.